Foi por volta das quatro e meia da tarde na avenida Tupi, cruzamento com a rua Jaciretã, bem no centro de Pato Branco. O condutor deste automóvel Golf, com placas de coronel vivida, acabou atropelando três pedestres que atravessavam na faixa. De acordo com populares, ele teria desviado de um veículo que parou na via e acabou atingindo uma senhora, sua filha e uma criança de dois anos. Três ambulâncias do SAMU e uma do corpo de bombeiros foram acionadas e atenderam as vítimas. Uma delas, que bateu com a cabeça no parabrisa do veículo, com ferimentos mais graves. As três vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento da cidade. A polícia militar também esteve no local para as providências cabíveis.